Música Segundo o reis capítulo 7 diz assim Disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Amanhã por esta hora haverá uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo A porta de Samaria Porém o capitão em cujo braço do rei apoiava, respondeu ao homem de Deus Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, jamais poderia acontecer isso Respondeu Eliseu, tu verás com os teus olhos, porém tu não comerás Incrédulo é assim mesmo, fica só chupando o dedo, vendo os outros receber Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros Para que estaremos nós aqui assentados até morrermos? Se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí Se ficarmos aqui também morreremos Portanto, vamos-nos ao arraial Ciro e nos rendamos Se nos deixarem viver, viveremos Se nos matarem, então somente morreremos Levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Ciro, chegando eles à entrada do arraial Não havia ali ninguém Pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciro um ruído de carros e de cavalos Como o ruído de um grande exército, de maneira que deixaram uns aos outros Vede, disseram uns aos outros Vede, o rei de Israel alugou o rei dos eteus e o rei dos egípcios para virem contra nós Pelo que levantaram e fugiram ao crepúsculo e abandonaram as suas tendas E os seus cavalos e os seus jumentos Deixaram o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida Chegando esses leprosos à entrada do arraial Entraram numa tenda, comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e vestes Foram, se esconderam, voltaram e entraram em outra tenda E dali também tomaram algumas coisas e esconderam Então disseram uns aos outros, um para os outros Não fazemos bem Este dia é dia de boas novas E nós nos calamos Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá Pelo que vamos e anunciemos A casa do rei Aleluia Louvado seja Deus Tome seu lugar, querido Louvado seja Deus Louvado é o nome de Jesus Quando eu li esse texto pela primeira vez Eu fiquei pensando, Deus é muito imprevisível A impressão que nós temos é que Deus Ele vai fazer alguma coisa Todos nós que levantamos pela manhã Nós acordamos com a expectativa Deus vai fazer alguma coisa E eu tenho aprendido uma coisa com Deus Sempre que eu vou orar Eu não vou dizer para Deus o que Ele tem que fazer Como se Ele não soubesse o que fazer É como se eu dirigisse a Deus Não, querido Quando eu vou orar Eu vou para alinhar o meu coração com Deus E saber o que Ele está por fazer Quando eu leio Efésios Efésios no capítulo 2, versículo 10 O Senhor diz assim Que Ele preparou toda boa obra De antemão Para que andássemos nela Não expressa na Bíblia Para que fizéssemos ela Mas para que andássemos nela Por quê? Porque a obra está pronta Isso não se trata de predestinação Porque predestinação é se Deus me pegasse E me forçasse a viver aquilo que Ele quer Mas nem Deus pode forçar você A fazer uma coisa que você não quer Nem Deus pode mudar uma pessoa Que não quer ser transformada Que não quer ser mudada Porque o livre-arbítrio Ele custou muito caro para o céu Deus abriu mão dos seus direitos De governar você Para conduzir você E nós podemos dar para Deus Quando nós entendemos E alinhamos o nosso coração com Deus Nós podemos dar para Deus A única coisa que Deus não tem O salmista diz no Salmo 116 E o verso 12 O que darei eu ao Senhor Por todos os benefícios Que Ele me tem feito Meu amigo pastor David Killer Ele canta uma música que diz assim O que eu posso dar A um Deus que tem tudo E aí eu fui analisar biblicamente E descobri que o Deus que tem tudo Não tem uma coisa Que eu tenho Ou seja Eu tenho uma coisa Que Deus não tem A minha vontade Deus não tem a minha vontade Ele só tem a minha vontade Se eu me der a Ele Aleluia Querido Eu tenho entendido uma coisa No meu espírito Que nós podemos ensinar Para a nossa cidade O que nós sabemos Mas isso não transforma a cidade Quando Deus Deus quis se relacionar com o mundo Ele não mandou um livro Ele mandou seu filho Ele veio Ele mesmo veio Tem até uma música Que a gente cantava Ele não mandou Ele não mandou Ele mesmo veio Não é assim? Porque Deus é um Deus relacional Deus é um Deus de toque Deus não está Preocupado somente Em quantas cestas básicas Nós vamos distribuir Na nossa cidade Mas em quantas pessoas Nós vamos transformar Pelo nosso caráter Em quantas pessoas Nós vamos Ministrar Pela nossa vida Você pode ensinar O que você sabe Mas você só multiplica Aquilo que você é Aleluia E essa geração Não precisa de mais informações Irmãos Essa geração Precisa de homens Apaixonados Que exalam o poder de Deus Que exalam a graça de Deus Por isso que eu digo Que o que transforma Uma geração É a presença do justo Não é Não importa quantos pecadores Existem numa cidade Se Deus encontrar um homem Uma mulher Disposto a trabalhar E a transformar a cidade Pelo caráter de Deus Aleluia Louvado seja Deus Deus não está procurando Pessoas simplesmente Para levantar A sua igreja A sua denominação Alguns até apelam mais Bota até as suas fotos Na frente da igreja Não é isso que Deus procura Irmãos Deus está procurando Homens justos Homens que vão abrir a boca Porque avivamento Não é a tampa voando É o fundo caindo Avivamento não é Quando a tampa voa É quando o fundo cai É quando Deus pode Tocar nas nossas estruturas Avivamento não é O que eu recebo Mas é a resposta Que eu dou Para aquilo que eu recebo Eu posso receber Pastor Ismael Eu posso receber Boas pregações A vida inteira E nunca dar uma resposta Para aquilo que eu recebi Avivamento não é O que você recebe Quem crê em mim Rios De água viva Fluirão Do céu interior Aleluia Então um homem Alinhado com o céu Uma mulher alinhada com o céu O céu lhe responderá Não se trata do que você vai fazer Mas do que você vai deixar Deus fazer Através de você Aleluia E quando nós começamos A entender isso irmãos Nós olhamos para a nossa cidade E alguém perguntou Esses dias para mim Pastor Luiz O senhor é apaixonado Por Itajaí Eu digo Claro irmão Eu sou apaixonado Por Itajaí Porque eu só posso Transformar aquilo que eu amo Se eu não amo Eu não devo nem começar a pregar A coisa pior que tem É um pregador incrédulo A coisa pior que tem É uma pessoa Que não acredita Naquilo que faz Que não tem objetivo Na vida querido O objetivo É o caráter da atitude Um homem sem objetivo Ele pode ter até atitude Mas se ele não tem objetivo Ele não vai a lugar nenhum Ele vai ficar como Sansão Cego Empurrando uma moinha Dando voltas Sem visão Não querido Deus não chamou a gente Simplesmente para encher uma igreja Deus chamou a gente Para transformar uma cidade Aleluia Deixa eu falar uma coisa para você Igreja grande não impressiona Deus O que impressiona Deus É uma grande igreja E uma igreja grande É diferente de uma grande igreja Uma igreja grande É aquela que tem mais gente Mas eu vou dizer Se você ir na missa Também tem gente lá Se você ir num templo budista Também tem gente Se você ir num terreiro de macumba Também tem gente Agromeiro de pessoas Não impressiona Deus O que impressiona Deus É quanto da sua presença Tem naquele lugar Quanto da sua presença Tem naquele lugar Diga para a pessoa Que está do seu lado Deus precisa matar você Eu vou voar aqui hoje Eu vou voar aqui hoje Diga para o irmão Que está do seu lado Papai está em casa E quando o pai está em casa Aleluia João 5, 25 Diz assim Que já chegou o tempo Em que os mortos Ouvirão a voz do Filho de Deus E os que ouvirem Viverão Por isso Deus precisa matar a gente Quando Deus tira a nossa condição E coloca a condição dele Aí eu posso dizer O que o apóstolo Paulo dizia Já não sou mais eu que vivo Mas é ele que vive em mim E esse amor Que eu agora tenho na minha carne Eu o tenho pela fé No Filho do homem Aleluia Quando eu leio esse texto Irmãos Eu aprendo uma coisa Que é onde tem profeta Ligado no céu Quando nós começamos o ministério Há 10 anos atrás Sabe o que as pessoas diziam Na capa dos jornais Itajaí, capital da AIDS Itajaí, capital das drogas Eu chorava com aquele jornal Na mão e dizia Deus, isso vai mudar Senhor Isso vai mudar Nós vamos ser conhecidos Por avivamento Não vamos ser conhecidos Por AIDS Por drogas Por traficantes Nós vamos ser conhecidos Pela graça e pela glória Não pelo pecado E eu disse Deus, a tua palavra Diz que é onde abundou O pecado superabundou A graça E aí eu me lembrei de Pedro Quando Jesus disse Pedro, volte lá Jesus não mandou Pedro Pescar em outro lugar Ele disse Volte ali Mas Senhor Eu já pesquei a noite inteira Mas volta lá Eu quero dizer pra você Que na mesma cidade Que Satanás te envergonhou Deus vai te abençoar No mesmo lugar Você não precisa mudar de lugar não Meu filho Você não precisa mudar de lugar não Você precisa acreditar na palavra Pedro disse Eu pesquei a noite inteira E não peguei nada Mas agora eu tenho uma palavra E quando eu tenho uma palavra Eu tenho a condição de Deus Na minha vida Eu não trabalho mais pela minha vida Eu trabalho pela condição de Deus Então eu pegava aqueles jornais E dizia Deus, eu preciso mudar essa cidade E Deus disse Filho Eu preciso mudar é você Se eu transformar você Você vai poder transformar a cidade Aleluia Nós queremos que Deus transforme as coisas Ao nosso redor Deus quer transformar a gente E através de nós Irmãos Eu não suportaria ver Deus Fazer milagres em Blumenau Se não fosse pela igreja Eu não suportaria Quando nós vivemos a enchente Em Itajaí As pessoas diziam Pastor, e agora? Corriam pra igreja A nossa igreja ficou fechada 21 dias 21 dias Sem entrar Dízimo e oferta Você sabe o que acontece? Mas a gente não teve Dízimo e oferta Mas teve culto Pessoas do Brasil inteiro Ligavam Depositando nas nossas contas Dizendo Pastor Luiz Dá o número da conta aí Quase 300 mil reais Entraram nas contas da igreja Nós ficamos 21 dias E as pessoas perguntavam E agora pastor? E agora? Eu digo Agora chegou a hora da igreja Ser igreja Chegou a hora da igreja funcionar O tirados para fora Chegou a hora da igreja Porque isso que quer dizer igreja Tirados para fora Chegou a hora da igreja avançar nas ruas Oh, aleluia Irmãos Foi o melhor tempo da nossa vida Saímos até no jornal Igreja Evangelicos fazem a diferença Oh, aleluia Fui dormir cheio de orgulho Glória a Deus O quanto que Deus pode fazer Quando nós nos alinhamos com Deus Quando nós nos alinhamos Eu sou meio louco, irmão Sabe? Eu sou meio doido mesmo Eu já assumi essa postura De ser louco Até imagino que a loucura de Deus É mais sábia que a sabedoria dos homens As pessoas dizem O pastor Luiz é muito sonhador Aí eu até descobri Que existe uma diferença Do sonhador e do realista Coisa terrível é trabalhar com o realista O realista, irmão Ele só trabalha na lógica Dois mais dois são quatro A diferença do realista e do sonhador É que o realista Ele sabe onde vai O sonhador já esteve lá O sonhador já foi lá E é assim que eu vivo Eu já vivo lá Meu coração já está lá E onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração Aleluia Aleluia Eu sei aonde isso vai terminar Isso vai terminar na eternidade Meu irmão Eu sei aonde isso vai dar Eu sei os planos que eu tenho para vós Aleluia Então eu sou meio doido assim Já tomei essa postura E não me ofendo mais Até porque um coração Que não se ofende É uma semente para a unidade Mas deixa eu falar aqui Desse texto Irmãos A Síria cercou São Maria Ninguém entrava E ninguém saia de São Maria Eliseu atraiu o exército até ali E ninguém entrava E ninguém saia de São Maria A coisa ficou tão grande E isso era uma estratégia de guerra Dos antigos Quando eles não conseguiam Invadir uma cidade Eles cercavam ela E iam matando ela Aos poucos de fome Porque ninguém podia sair Para buscar água no poço Ninguém podia sair Para ir nos campos De agricultura Ninguém podia sair Para buscar mantimentos Então A forma de um exército Destruir uma cidade Ele cercava a cidade E ele esperava Ela enfraquecer da fome E foi exatamente isso Que Ben Haddad fez Ele cercou São Maria E a coisa ficou tão feia Que se vendia um ciclo Uma cabeça de jumento Por um ciclo E jumento era um animal proibido Ninguém comia jumento A coisa ficou tão feia Que eles estavam praticando Até o canibalismo Duas mulheres Foram até procurar o rei Uma disse para a outra Para o rei assim Olha Nós combinamos eu e ela Hoje nós íamos comer o meu filho E amanhã comemos o filho dela Mas comemos o meu filho hoje E agora ela não quer dar o filho dela Para a gente cozinhar Era isso que estava acontecendo O canibalismo O rei irmãos Ele andava desnordeado De um lado para o outro O que é que eu vou fazer nessa cidade Eu vou dizer uma coisa para a cidade Perdoe-me Todos os irmãos Que tem cargos públicos aqui Mas a transformação de Blumenau Irmãos Não virá pelo cargo público Ela virá pela unção E pela glória de Deus E se Deus colocou você lá É porque a unção e a glória de Deus Quer se manifestar Através da sua vida E aí o rei andava desnorteado O que é que eu vou fazer E como é que eu vou ajudar E a mulher disse Ajuda nós rei Como é que você vai tirar cabelo de ovo Como é que você vai pedir ajuda Para quem não pode fazer nada Mas Deus sempre levanta um profeta No meio do caos Aleluia Todo homem de Deus Ele foi profetizado Se você começar a colocar a mão Sobre a cabeça do seu filho hoje Da sua filha E dizer Aqui está um homem de Deus Aqui está uma mulher de Deus Daqui a 10, 15 anos Você vai colher os frutos Porque eu vou dizer uma coisa Para você querido Enquanto você não libera a palavra Você a governa Mas depois que você libera a palavra Ela governa você E eu não vivo mais por mim Eu vivo pela palavra Que eu tenho liberado Então nós temos liberado a palavra Sobre a cidade Liberado a palavra Para mim hoje seria muito fácil Mudar de cidade Eu já estou pregando no Brasil inteiro Viajando no mundo E poderia ir para uma grande capital E viver só de agenda Mas não é isso que Deus nos chamou Deus nos chamou para transformar a cidade Porque se a cidade prosperar Nós também prosperaremos Aleluia Então nós começamos a profetizar ali Todo caos, irmãos Deus precisa levantar profetas Aleluia Não espere alguém colocar um microfone na sua mão Para você dizer Eu tenho ministério Não espere alguém chamar você No altar Para você poder dizer para os outros Eu tenho ministério Não espere alguém chamar você Para uma conferência Para você fazer um cartão Conferencista Você pode fazer as coisas agora, irmão Tem gente que diz Pastor Eu tenho ministério Deus me chamou Eu digo Você sabe o que é o ministério, meu filho? É fazer a obra de Deus Você sabe o que é isso? Deixa eu definir para você O que é ministério Ministério é uma chamada incrível Dado a uma pessoa inadequada Para fazer algo impossível Por um tempo indeterminado Seus recursos suficientes Isso é ministério Aleluia Deus não te chamou Deus não te chamou para apresentações Deus No reino de Deus Só tem lugar para artista Irmão Só tem lugar para profeta Aleluia Artistas não tem legitimidade De mudar a cidade E transformar uma geração Artistas cobram pelo que fazem Profetas não Eles vivem pelo que fazem Eu acredito no avivamento nativo Eu acredito Pastor diz que nós não vamos trazer cantores Pagar 10, 15, 20 mil reais Para trazer avivamento Sabe quem é que vai trazer avivamento? É a irmã Maria A irmã Maria que lava a roupa para fora A irmã Maria que lava a roupa para fora Ela não chama nem de playback É playback E ela vai cantar no playback Quando eu cheguei aqui Meu Senhor já estava E Deus vai vir Aleluia Porque pessoas legítimas Sabe quem Deus vai usar nessa geração irmão? Deus vai usar nessa geração Homens legítimos Que choram pela sua terra Choram pelos seus filhos Aleluia Que não estão nesse negócio por dinheiro Estão nesse negócio por paixão Deus vai fazer isso Te prepara Te alinha com o céu Porque eu vou dizer uma coisa para você O sujo vai sujar mais Mas o santo meu irmão O santo vai se limpar mais Ele vai querer entrar mais em Deus Ele vai querer mergulhar mais no profundo Aleluia Quantos podem levantar a sua mão e dizer É eu Senhor Esse cara aí sou eu Jesus Essa mulher sou eu Esse homem sou eu O dia Eu vou voar Não estou brincando não Eu estava numa reunião de obreiros Isso há 15 anos atrás Eu era obreiro de uma comunidade Eu e minha esposa Minha esposa Teve uma direção de Deus Ela disse Amor Você vai se dedicar As coisas de Deus E eu vou trabalhar Minha esposa foi trabalhar De empregada doméstica E eu fui me trancar Para buscar Deus Em três meses Eu li a Bíblia inteira Em cinco meses Eu tinha lido ela duas vezes E eu me localizei Geograficamente Historicamente Profeticamente Eu comecei a entender Algumas coisas Meus parentes iam lá Vem trabalhar com o tio Vem trabalhar com a tia Não Minha esposa dizia Não Nós temos um chamado Eu vou dizer uma coisa Se você não quiser ouvir O Espírito Santo Ouça a sua esposa Deus não pode colocar É coisas profundas Em corações superficiais Ele não pode Deus não pode Eu sinto tanta unção Nesse lugar irmãos Eu sinto um romper de Deus aqui Não estou falando isso Porque você está aqui Eu sinto um destravar de Deus É como se nós fôssemos viver Em um ano O que não vivemos em vinte O que não vivemos em dez Deus está com pressa E eu fui trabalhar Para Deus Minha esposa Comprou uma bicicleta Para mim Eu peguei Amarrei uma caixa Atrás da bicicleta Quem andava de Cavazaki 850 Quando era um traficante Agora está andando De bicicleta Chegava na hora Do meio dia Muitas vezes A ira se pegava Uma filha Ia almoçar Na casa da mãe dela Eu pegava outra filha Ia almoçar Na casa de minha mãe Um sonho Um chamado Um dia nós chegamos Na igreja Numa reunião de obreiros Nós morávamos A sete quilômetros Da igreja Iamos de bicicleta Um ano e meio Nunca perdemos uma reunião Eu vou dizer uma coisa O dia que você achar Uma desculpa Você não dá mais resultados Quem dá desculpa Quem é bom E dá desculpa Não é bom em mais nada Irmão E aí nós chegamos Meio atrasados Sentamos lá no fundo E meu pastor Pastor João Rosa Estava ministrando De repente Deus Toma ele Ele começa a chorar Em línguas Começa a chorar Levanta suas mãos E diz Eu vejo Deus me mostra Que Deus vai levantar Um homem nessa cidade Meu irmão Meu coração Na última filha Começou a queimar Eu comecei a apertar A mão da minha esposa E ele disse Deus me mostra Que vai levantar um homem Que esse homem Vai andar nas nações Vai gerar grandes Filhos espirituais E seus filhos Irão as nações Ele vai pastorear Esse homem Vai fazer uma transformação Nessa cidade Deus vai usar ele muito Eu dei um grito Todo mundo olhou para trás E disse Sou eu Na realidade eu não falei Sou eu Falei É eu É eu Esse homem aí Todo mundo ficou me olhando Alguns disseram Sangue de Jesus tem poder Outros disseram Tá amarrado Outros disseram Que nem Itajaíense Fala Bobiça Pra que isso Criancice Ah cara Mas eu sei Quem estava lá Eu sei Quem estava lá Quando Deus fala Deus cria Quando Deus fala Deus cria Por isso que as pessoas Preferiram ouvir Moisés Disseram Moisés Fala tu e ouviremos Mas não fale Deus Pra que não morramos É porque é exatamente isso Que acontece pastores Quando Deus fala Ele mata Ele mata a sua vontade E começa a fluir A vontade dele No seu espírito Aleluia Por isso que as pessoas Ainda preferem ouvir Outros homens Do que ouvir a Deus Porque quando Deus fala Ele vai tirar você Da sua condição E vai colocar você Na condição dele Sabe o que eu fiz Amarrei uma caixa de verdura Atrás da bicicleta Peguei o mapa de Itajaí Dividi ele em quatro E comecei de rua em rua Bati na casa Dizia Olha Meu nome é Luiz Hermínio Aleluia Meu nome é Luiz Hermínio Eu sou Missionário Três meses de fé Eu sou missionário Nós temos um ministério Chamado Viatura do Amor Eu não sei se é porque Eu andei muito de viatura Esse nome ficou impregnado Na minha alma Aí daqui a pouco Eu encontrei Encontrei o meu amigo Edson Lapa No ministério Pastor Edson Lapa Que hoje é presidente Do conselho de pastor de Itajaí O Lapa era meu amigo De infância Ele me encontrou na igreja O pai dele Tinha acabado de morrer O Lapa Kardecista Espírita Querendo ir para a igreja Fazer contato com o pai dele Não, mas ele Ele fez contato com o pai dele Mas era o outro pai Aleluia Ele fez contato com o pai E aí o Lapa foi para a igreja Meio que carregado pela esposa Um dia ele olhou para mim E disse Luiz, o que você faz da vida? Eu disse Eu trabalho para Jesus Ele disse Tá Como é que é isso? Eu digo Ah, eu vou de porta em porta Batendo Nas casas E aí eu peço ajuda As pessoas dão E eu Eu vou pregando o evangelho Ele disse Tá, mas quanto é que você ganha? Eu digo Nada É glória Porque você não estava lá Meu irmão É Você não viu O sufoco que foi Mas quem trabalha para Deus Por dinheiro Se o diabo oferecer um salário melhor Ele vai E se tem preço É porque não tem valor Tudo que tem preço Não tem valor Agora o que tem valor Não tem preço Esse foi o erro do diabo Colocar um preço na gente Jesus conhecendo teu valor Foi lá e pagou o preço E hoje você vale mais Do que o mundo inteiro Aleluia Você vale mais Do que qualquer coisa Não Joga essa mão santa para cima E glorifica o nome de Jesus Glória a Deus Aí ele disse Tá, o que é? Quanto é que você ganha? Eu digo Nada Ele disse Nada Eu digo Nada Ele disse Tá, mas como é que você vive? Eu digo Não sei Mas eu vou vivendo Deus vai dando vitória Minha esposa trabalha E aí A gente morava numa garagem Moramos um ano e nove meses Na garagem da casa do meu cunhado Aí ele falou assim Faz o seguinte Como é que você faz essa obra? Eu digo Até essa semana Eu fazia de bicicleta Mas Deus agora já levou a minha bicicleta Deus mandou eu dar a bicicleta Para o meu irmão Eu dei Ele disse Então faz o seguinte Vai com o meu carro E ele foi trabalhar Quase dois anos De ônibus Irmão E deixou o carro comigo Em 1997 Eu destruí o carro dele Eu levei 67 jovens Para casas de recuperação E aí sabe o que acontecia? As casas de recuperação Algumas tinham que pagar Eu não tinha dinheiro Para pagar Aí eu fiz um negócio Com elas Eu disse assim Se eu trouxer Três caixas de alimento Por semana Vocês deixam eu colocar Um jovem por semana? Fechado Toda semana Eu fechava Nós fazíamos anúncio Está passando na sua rua A viatura do amor Você que tem um quilo de alimento Eita Deus de mistério Parecia vendedor de pamonha Pamonha fresquinha Pamonha de piracicaba E nós enchava Três, quatro caixas de alimento Enchia E aí eu trocava Pelo jovem Na casa de recuperação Em 97 Nós levamos 67 jovens Para a casa de recuperação E estamos juntos até hoje Ele não sabe o que ele fez Deixando o carro comigo Irmão Ele se envolveu Para sempre Ele se envolveu Para sempre A obra de Deus É empolgante Se você não está disposto A entrar Não ponha a sua mão Porque o dia Que você pôr a sua mão Você não tem mais tempo Para nada Você não consegue Fazer outra coisa Você respira Ministério Você respira A presença de Deus Uh, é assim ou não é? Você não consegue As pessoas dizem Desliga pastor Desliga De como? Me ensina Me ensina Como é que desliga Desse negócio Irmão Tem madrugada Que a minha esposa Diz que eu levanto a mão E digo Ah, catorrabaçorra Nem de madrugada A gente descansa Porque é bom demais Ser crente, irmão É bom demais Hoje é fácil Falar isso para você Mas deixa eu fazer Uma analogia aqui Aqueles homens Estavam sofrendo Em Samaria E Deus levantou Um profeta E disse Assim diz o Senhor Amanhã A minha pergunta é Por que Deus não faz hoje? Tem que ser sempre amanhã Por que Deus quando vai falar Alguma coisa para a gente Ele diz assim Daqui alguns dias Eu vou fazer Por que Deus não diz Vou fazer agora? Por que Deus não pode fazer nada Sem consagração? Por isso Ele diz Separai-vos hoje Santificai-vos hoje Porque amanhã Porque amanhã Deus só faz amanhã Dependendo daquilo que você faz hoje Faça hoje Então Deus fará amanhã Agora não pensa que Deus vai fazer hoje Para você fazer amanhã Porque Ele não faz não Tem dia de dizer Senhor Quando o Senhor me der Bastante dinheiro Eu vou investir na tua obra Não vai nada É mentira Se não dá agora Que não tem Não vai dar nunca Se não é fiel no pouco Não vai ser no muito O cara diz assim Pastor Quando eu tiver tempo Eu vou fazer a obra Não, não vai Porque irmão Se o cara não é dedicado agora Que ele tem pouco tempo Ele não vai ser nunca Quando ele tiver bastante tempo Ele vai arrumar alguma coisa Para fazer E aí Ezequiel Vai no vago de ossos secos E profetiza É sempre assim que Deus faz Ele faz tudo pela palavra Então querido Eliseu profetizou aqui Eliseu disse Amanhã haverá uma Uma efa de farinha Por um ciclo E duas efas de cevada Por um ciclo Amanhã Aí levanta um capitão da guarda E diz Ah, é impossível Deus fazer isso É impossível Eu vou dizer uma coisa Para vocês Para nós pastores Deixa eu me incluir Se nós que somos os pastores Nós não acreditarmos Se nós que somos os chefes Da guarda Nós não acreditarmos Que Deus é capaz Deus vai levantar o traficante Deus vai levantar o bandido E vai fazer o nosso lugar É isso que vai acontecer Porque o Espírito Vai ser derramado Sobre toda a carne Deus só precisa De alguém que creia Que se alinhe com o céu Dizer Deus pode mandar que eu creio Quer saber de uma coisa Você nunca vai ter dinheiro Suficiente Hallston Para fazer a obra missionária Essa igreja Nunca vai ter dinheiro Suficiente Para fazer o que ela quer E isso é bom Porque o dia que a gente Tiver mais dinheiro Do que visão É porque a gente Perdeu a visão O dia que a gente Tiver dinheiro guardado E não tem nada Para fazer É porque a gente Não está no propósito De Deus Porque no propósito De Deus A moeda Sempre vem depois O recurso Sempre aparece depois A gente tem que pescar Para pegar a moeda A gente vai ter A gente vai abrir a visão E dizer Meu Deus Onde é que eu vou Arrumar dinheiro Para isso Mete o pé No Jordão Que ele abre Amém O recurso Está dentro do propósito Se você entra No propósito Aparece o recurso Quantas vezes Jesus multiplicou O pão na Bíblia Não Jesus nunca multiplicou O pão Ele repartiu o pão E o pão Se multiplicou Sozinho Jesus não multiplicou Os pães Ele repartiu E repartia Multiplicava Repartia Multiplicava Repartia Multiplicava Repartia Multiplicava Quanto mais eu reparto Mais multiplica Jesus não multiplicou Os pães Ele só abençoou Diz Senhor obrigado Pode distribuir Ele não multiplicou Ele repartiu Crescimento Não tem a ver com você Tem a ver com Deus Eu planto Apolo Rega Mas quem faz crescer O Senhor Porque se você Que faz crescer Então não foi Deus Que fez E se é você Que faz crescer Você que tem que alimentar Por isso irmão Não adianta Igrejas Que crescem Com coisas ungidas Toda semana Vai ter que dar Uma coisa ungida Para alguém Porque senão Não cresce Igreja Que cresce Com entretenimento Toda semana Vai ter que ter Uma festinha Igreja Igreja que cresce Com pregador famoso Toda semana Vai ter que ter Alguém famoso Agora se ela cresce Pela presença De Deus Você não precisa Nem estar lá Meu irmão Deus é que faz crescer Pastor O Senhor não acredita Que um pano ungido Cura Claro que eu acredito Irmão Deus já me usou Para isso Agora uma manifestação Não substitui Uma doutrina Um dia Jesus Orou e curou Outro dia Ele falou e curou Outro dia Ele tocou e curou Outro dia Ele cuspiu e curou Outro dia Ele não curou Outro dia Ele até brigou Ele disse Vai embora Mas eles disseram Para onde iremos nós Se só tu tens a palavra De vida eterna Aleluia Não, levanta sua mão Solta um pouco Da unção Aqui dentro Glória a Deus Solta um pouco Solta um pouco Dessa unção Meu irmão Está dentro de você Avivamento Ele não vai vir De fora Ele vai vir De dentro Quem crê em mim Rios de água viva Fluirão do céu interior Bota um pouco Bota para fora O que Deus Colocou para dentro Aí 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 Amanhã vai haver Uma efa de farinha Aí o capitão Da guarda Diz É impossível Eliseu Diz Tu verás E não comerás Seu incrédulo Incrédulo É assim Ele só vê Os outros Receberem Aí Agora Deus está Num dilema Se é que Deus tem Problema Agora Ele tem Um problema A palavra Foi liberada A cidade Está Desesperada Faminta Cercada Nem o capitão Da guarda Acreditou Aí Deus Diz Quem é Que eu vou usar Aí ele olha Vê quatro leprosos Quatro leprosos Você já viu um leproso? Leproso? Levíticos diz Que um leproso Não poderia entrar Na cidade Eu acho que é Levíticos 13 Se eu não me engano Versículo 41 Ou 46 Está na Bíblia Levíticos 6 Versículo 13 É por aí Diz que um leproso É um homem imundo Enquanto a lepra Está nele Ele continua Sendo imundo Um leproso Não podia entrar Na cidade Por isso Eles estavam Na porta da cidade Eles tinham Que ficar Na porta da cidade Eles não podiam Entrar Tinha que ser Na porta Eles estavam ali Leproso Para entrar na cidade Ele tinha que Botar a mão Em cima do bigode E entrar Gritando assim Leproso Saiam Saiam Que eu sou leproso Saiam Saiam Que eu sou leproso As pessoas Se afastavam De um leproso Eles tinham Uma cidade Que era só Para eles Então constatava Tinha uma mancha Então ia até o sacerdote Constatava a lepra Pronto E na hora Ele era desligado Da sociedade Se ele tinha Esposa Filhos Ele tinha que Deixar todo mundo Ir Para a cidade Dos leprosos E agora Eles estão ali Na porta da cidade Quatro leprosos Vem cá Quatro homens Comigo aqui Rapidinho Mais três Vem cá Mais três Vem cá Então tem quatro Não Um leproso Foi curado Pode voltar Um leproso De você Já foi curado Não Você pode Abraçar aí Os quatro Abraça aqui Os quatro Olha aqui Aí tinha quatro Leprosos Quatro homens Imundos Desgraçado Sem perspectiva Não podia Entrar na cidade Literalmente Eles estavam Se correr O bicho pega E se ficar O bicho come Eles não podiam Ir embora Porque Samaria Estava cercada Eles não podiam Entrar na cidade Porque a cidade Não recebia um leproso E aí eles disseram O que a gente vai fazer Olhou um para o outro E disseram Olha Se a gente fica aqui A gente vai morrer Se a gente entrar na cidade A gente vai morrer Se a gente Ir Ir Atré Para o acampamento Dos sírios A gente vai morrer Então vamos escolher Alguma coisa Aí eles tomam uma atitude Diga comigo A atitude Oh meu irmão Todo homem De atitude Não é de intenção Ah eu tenho vontade Disse Eu tenho Não De boa intenção É É isso aí O inferno está cheio Eles tomam uma atitude Eles dizem assim Vamos Avançar Contra o inimigo Vamos lá no acampamento deles Se eles nos matarem A gente já está morto mesmo E se ele não nos matar A gente pelo menos Né Eles deixam a gente viver De repente tem uma coisinha Para comer lá Aí os quatro começam a marchar Vamos marchando ali Eles começam a marchar Eles começam a marchar Estão indo Para aqui na frente Eles estão indo Quatro leprosos irmão Sem dedo Sem mão Alguns sem metade do pé Eles vão andando Leprosos Só que lá no acampamento Ciro Deus fez ouvir Um grande ruído De cavalos E lá o inimigo Começou a dizer assim Ah Meu Deus Está vindo um exército Aí contra nós Mas não era Era quatro leprosos O diabo é burro de morte Era quatro leprosos Descendo Meu Deus Agora vem o exército Dos israelitas E eles alugaram outros exércitos Estão vindo tudo contra a gente E agora o que a gente vai fazer? Quatro leprosos Quando você toma uma atitude Deus envia exércitos Na sua frente Quando você toma uma atitude Deus envia exércitos Na sua frente Aí eles chegaram lá Acharam o mantimento Agora tem uma coisa Acharam a comida Aí eles comem Se fartam Aí eles dizem assim É mas não é bom O que a gente está fazendo Vamos voltar onde? Na cidade Vamos anunciar a cidade A mesma cidade Que não permitia eles entrar Agora vai comer na mão deles Essa geração Vai viver isso Obrigado gente Essa geração Deus vai levantar a gente Do nada Aleluia A cidade agora Vai comer na mão dos leprosos Por alguns anos Nós fomos traficantes Da nossa cidade Eu e meus irmãos Hoje meu irmão Pastor Júnior está lá atrás Levanta a mão assim Júnior O Júnior ele cuida De toda a parte social Do ministério Oito projetos sociais Na cidade Escola de música Na favela Temos os projetos Com as prostitutas Deixa contar isso Para você O Júnior Sabe como é que o Júnior Aceitou Jesus E ele fumava crack Há sete anos atrás O Júnior era viciado No crack Ele estava numa boca De drogas Algum dia vocês chamam ele Aqui para falar Porque Eu vou falar o que eu sei Ele estava fumando crack Quando ele estava Com a lata na mão De crack Assim Prensou a fumaça O Espírito Santo Falou com ele aqui Ele veio O Espírito Santo Júnior Esse não é seu lugar Ele saiu correndo Da boca E o craficante Diz Ô Júnior O que foi Vem volta aqui Ele disse Não, não Tô indo Tô indo Foi para casa Nos ligou Naquele dia Naquele dia Ele nos ligou Eu e o Lício Pastor Lício Que é o meu outro irmão Levanta assim o Lício O Lício coordena Todas as casas de recuperação Do ministério Ele ligou para o Lício O Lício levou ele Para a casa de recuperação O Júnior ficou quase Um ano lá Um ano e quatro meses Na casa de recuperação Depois nós trouxemos ele Para a igreja Eu era o pastor presidente E o Júnior limpava a igreja Botamos ele Para limpar a igreja Limpando cadeira E aí começou A chegar morador de rua Lá na igreja Nós orávamos Dizia Deus Manda empresário Para cá Senhor Os empresários Ajuda a pagar as contas E todo dia A gente chegava na igreja E só tinha morador de rua Eu dizia Deus Eu não sei orar O senhor não está entendendo Deus disse assim Luiz Se vocês cuidarem Daqueles que ninguém quer Eu te darei Aqueles que todos querem Hoje nós temos médicos Na igreja Advogados Dentistas Pessoas que investem Pesado na obra de Deus Nós temos dizimistas Que nos chamam Diz assim Pastor O que está precisando Esse mês Qual é a oração Que vocês vão O que está precisando A nossa casa de recuperação Tem 80 pessoas Agora alugamos uma zona Na BR-470 Tinha uma zona Nós vamos passar Cada vez passava lá Deus fecha essa zona Deus fecha essa zona A zona fechou E aonde as meninas Faziam programa Nós alugamos Agora vai ser A missão Resgate Nós já temos Quantos jovens Lá Doze jovens Que já estão Recuperados Doze jovens Que já estão Com a gente Mais de um ano E agora nós vamos Começar a treiná-los Para missões Treiná-los Com cursos De hombridade Com cursos Sobre caráter Vamos ensinar eles A como se cuida De uma mulher A como se cuida De um ministério A como se cuida Do coração De Deus Ano passado No Haiti Quando houve o terremoto Sabe quem foi Que nós enviamos Para o Haiti Um ex-morador de rua Com a sua esposa Foi lá no Haiti E plantou um orfanato Lá Tem muito ouro No lixo Tem muito leproso Na porta da cidade E se a gente Não quiser Deus vai usar O leproso E ele vai alimentar A cidade Em nome de Jesus Eu tenho um pastor Lá pastor Pastor Nite Ele é doido demais Ele só não rasga dinheiro E belisca a poste O resto Ele faz tudo Pastor Alexandre Muracava É o nosso evangelista É o nosso Ele é líder de evangelismo De todo o ministério Pastorei a igreja De navegantes hoje Ele vai na zona Com a esposa dele Ele chega lá na zona E diz assim Quanto é que a senhora Quer para fechar a zona Aqui para nós Não se assuste Aí a cafetona A dona da zona Diz assim Ah Dois mil reais Ele paga dois mil reais Quantas horas A senhora pode fechar a zona Para nós Ah eu posso fechar Até meia noite Tá bom Até meia noite Aí ele vai Pega a igreja E leva para dentro da zona Leva o ministério de louvor Não Escute Igreja é eclésia Eclésia é tirados Para fora Sabe o que nós viemos fazer Aqui nos cultos De domingo De semana Nas escolas dominical Nós viemos aqui Afiar a espada Para ir para a rua Irmão Aí ele vai E diz assim Quanto é que a senhora Quer para fechar a zona Pagou Dois mil reais Ele pagou Aí eu falei isso Para um pastor Ele disse Para quem Vocês dá dois mil reais Eu digo Cara você dá vinte mil Para um cara Vim cantar na sua igreja E não deixa nada de bom Pelo menos Eu estou para transformar a cidade Não Nós vamos gastar dinheiro É com o pecador Irmão Amém Porque gastais Naquilo que não é pão Nós vamos dar Ele disse Mas vocês dão dinheiro Na zona de guerra Nós somos uma igreja Que dá de Mas vocês estão alimentando a zona Não Não estamos Nós vamos transformar aquele lugar Porque quando nós pisamos A Bíblia diz Que quando eu piso Meu pé em algum lugar Deus me dá por herança Aquele lugar Não Levante a sua mão E solta o leão Que está aí dentro de você Glória ao nome de Jesus O que destrói não é o pecado É a ausência do justo E aí nós levamos toda a igreja Lá para dentro As meninas que dançam na igreja Agora estão dançando na zona O ministério de louvor Vai lá na zona cantar Poderoso Deus Minha alma ceia por ti E aí sabe o que Deus diz para a gente Quando a gente está lá na zona Diz assim O que vocês acham? Poderão viver esses ossos? Digo o Senhor O Senhor que sabe Ele diz Então profetiza 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 sobre eles E a gente pega na cabeça da prostituta E diz assim Querida, você vai ser uma princesa de Jesus Você vai ser missionária Deus vai te levar às nações Alexandre é louco demais Irmão, você precisa conhecer esse cara Meu filho Meu filho espiritual Um filho na fé Um pastor da equipe Muito melhor do que eu Sabe, ele sai para pregar nas igrejas aí Quando ele chega com a oferta Ele dá para mim Ele diz Eu disse Não, Alexandre Não, você é meu pai Você me ensinou Eu ia para o inferno Você me destravou Você destravou o meu ministério Você é meu pai Sabe que é um cara que não vai Pastor, ele não vai pregar em outra cidade sem me dizer Eu nunca pedi isso para ele Ele me liga Pastorzão Eu posso ir Posso ir lá A igreja lá me chamou para pregar Eu digo Pode ir, querido Mas é outra igreja Eu digo Meu filho não tem outra igreja Pode ter outra denominação Igreja é uma só É a igreja dos santos É a igreja dos santos Eu disse Pode ir Agora você é enviado Vai debaixo da unção do enviado Você que é pregador Escute isso Não fuja Não seja fugitivo Seja enviado Porque quando você vai debaixo da unção do enviado Você não vai na tua unção Você vai na unção de quem te enviou E se você precisa de um púlpito para mostrar seu ministério Você não tem ministério Sabe o que nós fizemos outro dia? Eu já vou terminar Me dá mais cinco minutos Tá bom? Quem me dá mais cinco minutos? Quem me dá mais cinco minutos? Cinco, dez, quinze, vinte, vinte, cinco, trinta Já dá Tô brincando Tô brincando Nós vamos longe aqui hoje, irmão Hoje é uma noite que você não vai dormir Deus vai te pegar Essa noite Deus vai te visitar Vai te pegar e vai selar seu ministério Vai destravar seu ministério Eu profetizo isso Em nome de Jesus Eu não tenho dinheiro Não tenho prato Não tenho ouro Mas eu tenho uma palavra Que vai liberar você para as nações Vai liberar você para o trabalho em Blumenau Vai liberar você para o seu bairro Para a sua cidade Sabe o que é que ele fez esses dias? Naquele dia Três moças aceitaram Jesus E dois seguranças, né pastores? Dois seguranças e três mulheres Aceitaram Jesus Sabe o que é que ele faz? Na virada do ano Itajaí é beira-mar Aí os macumbeiros vão tudo para a praia Montar as barracas para despacho Sabe o que é que o Alexandre faz? Ele pega quatro pastores do ministério Colocamos a bata do batismo Montamos uma barraca na praia Pai das luzes E sua ramachia Aí penduramos uns babilaques assim na gente Umas correntes E aí os pastores vão Irmão, eles fazem fila para a gente ler a mão deles A gente bota um banner bem grande assim Conhecemos o seu futuro Lemos a sua sorte Eles fazem fila Tem gente que quando você pega na mão assim Começa a falar de Jesus Ele grita em demoniado e sai correndo Tem uns que começam a chorar E diz, é, eu já fui da igreja Aí a gente diz, ó, aqui tem a linha da vida E essa linha diz que você vai morrer Você vai morrer É? Mas falta muito tempo Não Não falta É por esses dias Pessoas fazem filas, irmãos Sabe o que é que nós fizemos na passeata gay? Quando Deus quis salvar um carcereiro Ele levou o pau para a cadeia Nós temos pastores surfistas E skatistas Não pense que você vai ganhar skatista de terno e gravata Porque você não vai Eu tenho um menino lá que canta rap Todo sábado ele vai no presídio E ele olha para o cara assim E faz um rap na hora Coisa horrível, irmão Eu fico pensando aqui Meu Deus, Deus não gosta disso Deus, essa música o senhor não gosta É impossível que o senhor goste de uma coisa dela E Deus disse, meu filho Não é da música que eu gosto É dele Deus não está atrás de adoração Deus está atrás de adoradores O tocha canta rap Todo sábado está no presídio Ele e uma turma Fazendo rap na hora para os prisioneiros Aí deixa eu falar da passeata gay para você Pastor Muracava monta uma barraca No meio da passeata Coloca umas perucas coloridas em alguns irmãos E a gente entra no meio da passeata E ele diz assim Tem um cartaz Um salão de beleza assim Um micro salão de beleza montado E um cartaz, um banner dizendo assim Retocamos a sua maquiagem De graça Dá um copinho de água Os gays, lésbicas Desfilando E nós lá no meio com um copinho de água Dando uma aguinha para ele E dizendo Você não quer retocar a maquiagem? Senta aqui Tem umas irmãs que pegam e começam a retocar aquela Montoeira de coisas que eles colocam E começam a falar para eles Como é seu nome? Sabe como é o nome deles? A maioria Aí eles falam o nome de guerra A gente pergunta Não, seu nome de homem Ah, sabe como é que eles dizem o nome deles? Seu nome? Davi E o seu? Samuel E o seu? Jônatas E o seu? Vai na cadeia para você ver 80% dos prisioneiros são filhos de crentes Já tiveram contato com a Bíblia Contato com a igreja Mas sabe qual é o nosso problema? É que nós nunca nos preparamos para eles Me mostra hoje no Brasil Dez igrejas que tem a condição De trabalhar com homossexuais Não tem Sabe por quê? Porque nós nos Nós nos aprimoramos tanto, irmãos Que ficou tão difícil para eles Entrarem Nós temos que ir lá onde eles estão Nós queremos levar gente perfeita para o paraíso Mas Jesus inaugurou o paraíso com o ladrão Para encerrar Quantos leprosos tem aqui nessa noite? Que estão na porta da cidade dizendo Eu vou tomar uma atitude Eu vou tomar uma atitude Eu vou tomar uma atitude Sabe o que é que nós fizemos, pastores? Para encerrar Nós temos um trabalho chamado Dias de princesa O pastor Muracava sempre ele Tem que ser ele Ele é muito cara de pau Eu acho que ele foi ungido com óleo de peroba Porque tem obreiro que é cara de pau Ele chega e vai entrando Tem uns que são tão parados Tão parados Que parece que foi ungido com óleo de freio Aí O Muracava, ele e a esposa dele Vão Numa casa de prostituição Chegam lá Ele chega e entra Ele olha para uma prostituta Ele diz, ó, você foi a escolhida Ela disse, para quê? Ele disse, não, é que amanhã O nosso patrão vai chegar O nosso chefe E ele mandou a gente escolher uma mulher Para passar o dia com ele E amanhã nós vamos Ele quer uma mulher E eu olhei para você E você foi a escolhida Ela disse, é? É Nós vamos buscar você amanhã Nove da manhã, pode ser? Pode Aí no outro dia ele vai lá buscar ela na zona Nove da manhã Ele e a esposa Bota ela dentro do carro Tira ela da cidade Porque na cidade a gente é muito conhecido Prepara o hotel A cama do hotel O quarto do hotel Cheio de pétalas de rosa Tudo enfeitada com chocolate Pétalas de rosa Leva ela no cabeleireiro Ele e a esposa Sempre juntos Ela disse, tá, que horas que eu vou encontrar? Não, não, ele disse para a gente ir Gastar um dinheirinho com você Abençoar você E depois a hora que ele chegar Para você estar pronta Aí ela fica, ai, mas ele Esse cara deve ser muito romântico Você não faz ideia Aí ela come Irmão, vai chegando de tarde Vai dando um desespero nela Ela começa a olhar para o corpo dela Ela diz, ai, mas o meu corpo é feio Será que ele vai gostar de mim? Minha filha Ele vai amar você para sempre E aí a gente leva ela no cabeleireiro Leva ela no massagista Leva ela para comprar joia Leva ela para comprar roupa Sabe quanto que a gente gastou Com a última prostituta Que a gente fez isso? 3.600 reais E sabe que dinheiro foi? Moeda Toda moeda do ministério A gente não contabiliza A moeda a gente não conta Tudo que entra de moeda A gente vai jogando dentro de um balde Quando o balde enche A gente olha para o balde E diz, agora Vamos salvar uma prostituta Agora eu fico imaginando Se Deus pode fazer isso Com a sua moeda O que ele não pode fazer Com o seu salário Só para provar para o diabo Que até a moeda nós usamos E aí a gente gastou Com ela, irmão A noite tem um irmão lá E navegantes que tem um restaurante E aí o restaurante É preparado para ela E a gente combina com os crentes Da igreja E diz assim, ó Hoje a noite lá Leva a sua esposa para jantar E até aquele crente Mão de vaca Que não leva a esposa para jantar Naquele dia ela aparece Aí está todo restaurante Todo restaurante arrumado E está aquela mulher ali Uma prostituta Toda produzida Numa mesa à luz de vela Esperando o chefe Que vai chegar no aeroporto De navegantes daqui a pouco E a mesa E o restaurante Que como é fechado Para um dia de limpeza O irmão empresta para a gente E aí os garções São da igreja Todo mundo que está comendo No restaurante É todo mundo da igreja A igreja toda Mobiliza mais ou menos Irmãos Mais cem pessoas Por causa de uma prostituta E aí ela está ali produzida Aí entra uma menina da igreja Tocando violino Cantando aquela música Vem minha noiva Vem minha noiva Vem me encontrar Eu quero te amar Vem minha noiva Aí a menina para na frente dela Ela fica apavorada Aí as pessoas das mesas Começam a levantar E começam a trazer presentes Enche a mesa dela de presente Todo mundo levou um presente para ela Irmão, aquela moça Ela entra em pânico Em desespero Ela diz O que está acontecendo aqui? Aí os pastores entram O pastor Muracá E a pastora Fernanda E diz Ó querida Nós somos pastores Nós não somos empresários E o nosso chefe Está com você Desde as nove da manhã Envolvendo você No seu amor Envolvendo você Na sua ternura Irmão, eu não estou contando Coisas que nós não fazemos Eu estou contando para você O que nós vivemos Ela se joga no chão Irmãos E agora nós temos um trabalho Temos que comprar ela Do traficante Temos que comprar ela Do cafetão Aí O Muracá Enche um monte de gente No carro Vai quatro, cinco, seis carros E todo mundo chega na zona Invade A zona é invadida De crente Todo mundo entra E diz Quem é o cafetão? Quem é o dono da zona? Aqui Ai, mas o diabo Ai O diabo já foi derrotado Na cruz Ela não pode sair Que ela está devendo Aqui no bar Quanto que é? É tanto? Pega Ela está devendo aqui Não sei para quem pega Tiramos ela da zona A menina A última que nós fizemos isso Já foi feito três vezes A última que nós fizemos Desviada Da igreja Assembleia de Deus Do Paraná Fugiu de casa Porque o marido batia nela Um ano e oito meses Sem ver mãe Sem ver o marido Sem ver a filha Fugida de casa Pastor Alexandre E a sua esposa E a sua família Botam ela no carro E levam ela lá Na cidade No Paraná Eu não vou dizer o nome Da cidade Para guardar ela E quando aquela menina Vem irmão Depois de um ano E oito meses Sem ver sua mãe Sai correndo A mãe orando Fazendo campanha De oração No circo de oração Da igreja Para salvar Aquela menina Aquele bairro Pastor Alexandre Já aproveita Vem todo o bairro E faz um culto E nove pessoas No bairro Aceitam Jesus Deus é Deus Levante sua mão 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 Só levante sua mão E recebeu Se Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vive essa Quantos leprosos Estão na porta da cidade Esperando a unção de Deus Esperando a palavra de Deus Esperando a glória de Deus Tome uma atitude Deus vai enviar exércitos Na sua frente E a mesma cidade Que me rejeitou Como um traficante Hoje come Nas minhas mãos Todos os dias Todos os dias Pela rádio Todos os dias Na igreja Porque no mesmo lugar Que você pescou E não pegou nada Deus vai dizer pra você Volte lá Volte lá Volte lá No mesmo lugar Que o diabo Te envergonhou Deus vai te abençoar Levante sua mão E solta o leão Solta o leão Glória ao nome de Jesus Eles querem pegar Agora? Deus vai te abençoar Não espere alguém chamar Tome uma atitude Leprosos Leprosos Que te rejeitou Pelo crime Vai comer na sua mão Porque a palavra de Deus Vai se cumprir Em Blumenau Deus tem uma palavra Pro vale do Itajaí Eu tenho sonhado E tenho chorado Pastores E Deus tem dito A cabeça da serpente Está no vale do Itajaí E vocês vão pisar Na cabeça dela E eu vou trazer Avivamento Para o vale do Itajaí Por isso nós temos sido Assolados com enchente Assolados com catástrofes naturais Sabe por quê? Porque Deus está provando Nossos corações Vamos tomar atitude Ir para as ruas Fazer a obra de Deus Ou vamos esperar A enchente As coisas desse mundo Nos desanimar Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Levante suas mãos e cante Como rei da filha Eu quero te louvar Quero te louvar Minha alma canta Minha alma canta A ti, Senhor Em adoração Digno 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 é de louco Majestade santa Meu prazer Te amo, ó Senhor Como rei da filha Quero te louvar Nos próximos segundos Deus vai pegar você aqui Se prepare Se prepare Calma, canta-te, Senhor Em adoração Digno é de louco Majestade santa Meu prazer Meu prazer é te dizer Te amo, ó Senhor Tem tanta unção aqui, queridos Que se eu fosse você Não ficava parado no seu lugar Se você ficar parado Você vai ficar que nem aqueles leprosos Se nós ficarmos aqui Nós vamos morrer Mas se você disser Eu vou me levantar E vou marchar contra o inimigo Quando você marcha contra o inimigo Deus envia um exército Na sua frente E o que eles ouviram Foi o exército celestial Não foi quatro leprosos Machado Por isso Não me importa a tua condição Nessa noite Me importa a tua atitude Se você quer tomar uma atitude Nessa noite De largar a sua condição De morrer De largar essa condição De morte Eu sou a quarta geração De crentes Da minha família Meus bisavós Eram crentes Meus avós Eram crentes Meus pais se separaram Eu tinha 13 anos de idade Eu e meus irmãos Caímos nas drogas Fomos viciados E traficantes Em Itajaí Durante algum tempo Mas mesmo drogado Irmãos Mesmo drogado Quantas noites Eu passei numa esquina Cheirando cocaína E cantando o hino da igreja Dizendo glória Pra sempre O Cordeiro de Deus Porque ele vive Posso crer No amanhã E os caras diziam Isso pra mim Cara, isso não é música De crente Eu digo É, mas eu sou crente Mas como você é crente Cara, você usa droga O diabo podia ter A minha mente Podia ter a minha alma Mas não podia ter O meu espírito Porque o espírito É um recôndito Particular de Deus Por isso que Quando você prega Pra um desviado Ele chora Sabe por que, irmãos? Porque o espírito Deu está faminto Quem soprou Esse espírito Em você Foi ele E só ele Pode entrar aí Por isso que Uma pessoa Quando cai endemoniada Ela sai dos sentidos Porque o diabo Toma a mente dela Toma a alma Mas não toma o espírito Por isso que Uma pessoa Que está cheia do espírito Ela não perde os sentidos Ela sabe o que está fazendo Quando ela pula Ela sabe que está pulando Porque a alma Tem que obedecer O espírito Então eu digo Pra minha alma Alma grite Uau Eu digo Corpo pule E o corpo Tem que obedecer Por isso Dá uma ordem Pro seu corpo Pra sua alma Nessa noite Não fique Não fique na porta Da cidade Se você ficar Na porta Da cidade Você pode ser evangélico Pode ser crente E mesmo assim Não ser filho de Deus A ardente expectativa Da criação Romanos 8 19 Diz que eles Aguardam a expectativa A expectativa deles É a manifestação Dos filhos de Deus A igreja lá fora Irmãos O mundo lá fora Os pecadores lá fora Eles não estão Eles não estão esperando Os batistas Os presbiterianos Os assembleianos Eles estão esperando Os filhos de Deus Não importa Pra onde vai o peixe Depois você traz pra cá Pra assembleia de Deus Limpa ele bem Envia pra nação Envia pra cidade A ardente expectativa Da criação Aguarda a manifestação Dos filhos Não é dos crentes É dos filhos Porque quem vê o filho Vê o pai O filho não faz O que ele quer O filho só faz O que vê o pai fazendo Por isso eu estou aqui Pra crescer Eu não vou fazer A campanha da vitória Pra ganhar alguma coisa Eu vou pra mim crescer Eu vou dizer Deus eu quero crescer Pra assumir o que é meu Quando você vier Na campanha da vitória Não venha porque Você precisa de um carro De uma casa De um emprego Não Diga Deus Me faz crescer Me faz crescer Eu quero crescer Deus Porque quando você crescer Você vai assumir Por isso ele diz Crescer na graça E no conhecimento Você quer deixar De ser leproso E quer passar A ser o provedor Da cidade Sai correndo Do seu lugar E vem aqui pra frente 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 E vem aqui pra frente